Música Tivemos perto de 50 atividades a funcionarem ao mesmo tempo nas nossas escolas e institutos que procuram dar a conhecer aquilo que é a Universidade do Minho, as atividades de ensino, as atividades de investigação e também o suporte técnico que eles têm do nosso staff na Universidade. E sim, realmente há participantes que estão aqui desde as primeiras edições. Vamos hoje até ter uma surpresa no encerramento, na sessão de encerramento, que vamos homenagear uma estudante que entrou para as primeiras edições do verão no campus enquanto estudante e que depois integrou como monitora e que hoje será o seu último verão no campus. Temos noções mais reais do curso, que não são aquelas noções que nós imaginamos ao ver as séries, ao ver os filmes. Acho que ajudam muito porque mostram-nos exatamente como é que vai ser a nossa vida e permitem-nos visualizar se é realmente isto que queremos seguir, se é realmente isto que queremos estudar. Começamos muito no microscópio todo o material que temos no laboratório. Percebemos também como é que funcionam certas infraestruturas, como por exemplo o metar, uma engenharia, uma indústria alimentar e também aprendemos certas técnicas que aqui se usam nos laboratórios. Eles prepararam nanopartículas com um lípido e nessas nanopartículas eles incorporaram um composto, no caso a avobenzona, que absorve radiação na zona do ultravioleta. Portanto, essas nanopartículas com esse composto, incorporadas no gel, funcionam como um protetor solar. Está a superar as minhas expectativas. É muito difícil porque conseguimos explorar tudo o que queremos, opções que queremos, opções que não queremos. Então é muito difícil para explorarmos os diversos departamentos da escola. Qual foi a atividade que até ao momento gostaste mais e porquê? Gostei mais de Biologia, no caso do Departamento de Biologia, porque é uma área que gosto muito da bioquímica, é a minha segunda opção. Acho que nós nunca temos muito bem a certeza daquilo que queremos ou temos uma ideia errada daquilo que nós achamos que os cursos são e isto ajuda a esclarecer e a temos mais certeza daquilo que vamos seguir quando fomos para a Universidade. No ano passado fui ao curso de Química sobre Investigação aqui na Universidade do Domingo e este ano escolhi a Ingenia de Química e Biológica porque era o que eu gostava de seguir porque tem vertentes para a indústria alimentar e para a farmacêutica, então era isso que eu gostava de seguir. Eu estava indeciso entre Medicina e Medicina Dentária e a área de investigação, agora pode ser uma opção. As instalações são incríveis e mesmo as pessoas que aqui trabalham são muito simpáticas connosco, interagem muito connosco e preocupam-se também connosco e em relação ao pessoal que está connosco também, os monitores também são impecáveis. Eu há dois anos estive em enfermagem, só que fui mudando de ideias e decidi entrar no mundo mais das ciências, na biologia e assim, então inscrevi-me no Verão do Campos. E vai passar pela Universidade do Minho? Com certeza, vou, vou. É uma boa Universidade. Eu vim sozinha, então eu estava bastante assustada, mas acho que é incrível esta semana. Se eu pudesse dizer a toda a gente, eu dizia para virem ao Verão do Campos na Universidade do Minho. Acho que nós podemos conhecer várias pessoas, monitores, que um dia mais tarde nos podem ajudar quando nós viemos para a Universidade. Obrigada.